Boa noite, hoje é o nosso estudo da obra Boa Nova. Boa noite, hoje é o nosso estudo de número 29, nós estamos no capítulo 11, o Sermão do Monte e acredito que hoje nós iremos finalizar esse capítulo tão rico de informações. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais aqui presentes, possam nos conduzir e nos inspirar. Essa fala do nosso querido irmão Levi contra aqueles irmãos necessitados, os irmãos adoecidos, apresentando o Pafos, quem mais? Então ele está nesse momento tendo um diálogo com o nosso Senhor Jesus, por quê? Porque na cabeça de Levi, o que ele fez foi autêntico, foi verdadeiro, era certo. porque hoje você olha assim e diz, poxa, mas ele foi tão duro, mas esse texto dentro daquele contexto era algo natural e comum, você afastar o necessitado, afastar o doente porque ele não teria condições de trabalhar. Então ele foi e contou para Jesus o que ele tinha feito com os três, com Pafos, com o Lisandro e com o Áquila. E Jesus apenas ouviu, quando ele terminou de contar, Jesus veio dar as advertências. Por quê? Quando Jesus começou a dar advertências, Levi disse assim, poxa Senhor, eu só queria adiantar um pouco, né, acelerar o processo do Evangelho e uma das ideias do nosso irmão Levi era divulgar a boa nova no meio dos poderosos financeiros, porque ele achava que o que iria movimentar o progresso do Evangelho seria o dinheiro para levantar um templo, construir um espaço físico, trazer pessoas para dentro desse templo, era essa a cabeça do nosso querido irmão Levi. E Jesus já começou, todo esse texto Jesus está falando justamente no templo de Pedro. Que ele diz assim, se nós voltarmos um pouquinho, ele diz assim, era Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Ele já inicia dizendo, nosso Senhor Jesus, quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Então, quando o amor está agindo, essa inquietação é o desejo do retorno. Quem realiza com amor, não aguarda o retorno, não se inquieta. Apenas faz, amar até doer. Agora, imaginemos Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores, mas lá embaixo ele diz assim, certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros. Olha só aqui, começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas, sem enfeite. Onde o Senhor vai pregar, Jesus? Eu vou pregar no lago de Tiberídeo, sentado ali na barra. Não! Isso não é jeito de fazer uma pregação. Nós vamos levantar um templo, o Senhor pregará lá dentro. Começariam protestando contra as nossas pregações, porque Jesus pregava em a natureza. Ele não levantou nenhum templo. Pelas estradas desataviadas, ou seja, sem enfeites, da natureza. Porque não tinha ouro. Poltronas. Por não estarem, no íntimo, desarmados das vaidades, das vitórias. Porque a vitória é o quê? Como é que você mostra que você é um vencedor? Pelo que você tem. Pelo que você tem. Você é um vencedor do mundo. Então, ter um templo maravilhoso, isso era uma forma de dizer que você é um vencedor. Mas não é esse tipo de... Não é isso que Jesus deseja. Ele quer o quê? Essa construção no coração. No íntimo. Por isso que ele diz. Por não estarem, no íntimo, desarmado das vaidades, das vicissitudes da vida. Das vitórias. Edificariam suntuosos templos de pedra. E o templo que o Senhor quer que construa é onde? Em cuja construção lutariam duramente por hegemonias, né? A supremacia de um povo sobre um outro. Inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Essas almas nobres não se preocupam com o templo. Se preocupam com gente. Com pessoas. E o nosso Senhor Jesus, ele pregava na beira do lado. Recordando a ação das espadas mortíferas, né? E aí ele vai. Então, lá embaixo ele diz. O apóstolo ouvia assombrado em face da profundeza de sua argumentação. E o mestre continuou. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amermos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Falar do Evangelho para um ser humano orgulhoso e presunçoso é jogar semente em terra seca, área. Falar do Evangelho para quem está com dor, para quem veio de um grande sofrimento, para quem conseguiu se curvar, a terra é fértil. Vamos lá. Até que a esponja do tempo, não é do templo, é do tempo, esponja qual é a função? Séculos, absorvendo. Absorva as imperfeições terrestres. É da terra a imperfeição? Não. E é necessário o quê? Séculos. Para o tempo absorver, tal qual essa esponja, as nossas enfermidades morais. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Por quê? Todo aquele que quiser salvar a própria vida, perder lá. Se eu sou, que ele usou o termo aqui, triunfador do mundo, de bens materiais, tenha certeza que eu vou cair em abismo. Sabe de por quê? Poxa, você, mas eu não roubei, não matei, eu só acumulei. Pronto, te entregou. O acúmulo para um planeta de miséria é um ato de extremo egoísmo. Já caímos por terra. Está aqui o Augusto ao meu lado, João ao meu lado, são meus irmãos em Cristo, porque são filhos de Deus. Os dois estão passando fome na miséria e eu estou aqui comendo caviar. É isso. Falando no nosso planeta, é isso. De certa forma, eu trabalhei, eu trabalhei, mas o fato de eu ter acumulado, isso já me compromete. Então, eu sou um triunfador do mundo. São pobres seres que caminham por entre tenebrosos e abismos. Por quê? Porque o Conceição que tem 70 anos, estourando é o tempo. Tu não vai levar nada. Por que que tu está acumulando? Se tu pode pegar esse material, e fazer disso, instrumento do teu progresso moral? Se tu pode pegar esse material, que o papai te emprestou, porque não é teu, é o empréstimo, e utilizar isso para a tua evolução. Por isso que o papai te deu esse material pedagógico. Ainda não entendeu, Alô? Tu não caiu de paraquedas na riqueza. O papai te conduziu aí, porque tu precisa aprender essa lição. Se o teu aprendizado fosse da miséria, tu ia nascendo a miséria, criatura. Se o papai te colocou aí, porque essa é a lição que tu tem que aprender, é administrar e lembrar que tu não vive só no mundo. Acumular é uma burrice. Uma coisa é ser previdente, a outra coisa é ser avarente. Eu preciso de um sapato para calçar meu pé. Só isso. Eu não preciso dar 800, 900 reais num sapato para colar meu pé. Que com 800, 900 reais eu alimento uma família o mês inteiro que está na miséria. Então, a gente começa a parar para pensar nesse coletivo. E não só pensar de forma individual. E isso é ser inteligente. Isso é ser inteligente. Isso é estar verdadeiramente no movimento de auto-amor. Isso nos falta aí. Seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Isso é Jesus falando. Não é só um abismo. É um abismo o quê? Tenebroso. Isso quer dizer que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Um dizem que era um cabo grosso. Outro dizem que era... Seja lá o que for, mas você vê que é uma distância enorme do que um rico entrar no reino de Deus. Reino de Deus é uma condição do amor. Por quê? Porque ele se afessoa, se torna normalmente essa aprovação, normalmente me torna uma pessoa mesquinha. Quase sempre. E eu quero cada vez mais reter, acumular, acumular. Quase todos nós caímos nessa prova. É imprescindível, Levi, pois atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Trabalha aqui. Esse povo aqui está pronto. Aquele lá, não. Vai perder tempo. Trabalhemos nesse aqui que a terra já foi removida. joga a semente que vai. Na alma branda e humilde dos vencidos para os seus corações, Deus carrega bênção de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Não tem a que se apegar. Tiveram várias decepções. Agora, ele verdadeiramente sabe que o objetivo da vida, o centro da minha vida não é pessoas, coisas ou poder. O centro da minha vida é Deus. e eu tenho que gravitar em torno dele. Deus no centro e eu gravitando em torno de Deus. Esse povo está pronto. Porque já se decepcionaram vários povos. Às vezes, um homem muito prepotente, muito orgulhoso, muito vaidoso, passa por uma aprovação e ele consegue dominar tudo. Ele fala e todo mundo obedece. um belo dia toca o telefone e diz seu filho acabou de sofrer um acidente e foi a obra. Aquele homem orgulhoso, presunçoso, vaidoso, vai chorar tal qual uma criança. E vai ver que todo o seu poder, todo o seu dinheiro não poderá trazer o filho de volta. e ele vai deixar de se sentir Deus. Vai até lembrar da religião e vai procurar um centro, uma igreja, seja lá o que for. o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados. Aqui ele está falando de quem? Aqui ele está falando de cada um dos três. porque qual foi o deles que foi incompreendido pela família que a família colocou para fora e ainda acusou? Qual foi deles? Veja aí. O Áquila. Foi o Áquila? Abandonado pela própria família. Abandonado pela própria família. Quando ele diz aqui, de toda a cidade da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das credências. Olha, as chagas e as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das credências. Quem está acompanhando o estudo de renúncia, do livro Renúncia, vai identificar isso em Alcílio. Quantas luzes na alma nobre de Alcílio. E aí também, lembrando Bartolomeu que foi maltratado pela família. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Não é amar pouco, não. É amar intensamente. porque amar quem me serve amar quem pode me retribuir, amar a quem fala o que eu gosto de ouvir, isso não exige absolutamente nenhum movimento interno moral. Carta de pausa, Coríntia. nem que eu fale a língua dos homens e dos anjos. É isso aqui, eu posso estar pregando aqui. se não houver amor, eu serei como um sino que só faz barulho. Entendeu? Então, quando nós falarmos em caridade, porque essa palavra ficou comum e ficou a gente, nós não temos noção. Então, eu vou fazer a caridade. Não, você vai fazer filantropia, então, você se compadecer. porque a caridade é algo muito mais profundo. Por isso, foi substituída a palavra nessa citação de Paulo, nessa carta de Paulo, a palavra pode ser tanto caridade como também pode ser substituída por amor. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas. e das esperanças mais ardentes. Onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então, aquele pai que recebeu aquela ligação, que está com o coração em lágrimas, em chagas, quando ele sentar aqui para ouvir o evangelho, vai ter um outro sentido. para ele, o evangelho tem um outro sentido. Se fosse duas semanas, uma semana ou 24 horas antes, ele estaria incomodado olhando para o relógio, vendo se o celular estava chegando a mensagem e já marcando o tempo que ele queria ir embora. Então, a dor ela faz esse movimento da terra. Onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bem dizem do nosso pai. Como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido quando eu trago aquele pai que está desesperado em chagas e que eu falo do evangelho ele volta a ter o que? Esperança. E quando Jesus falava e fala ele não fala para os vencedores do mundo ele fala para os sofredores do mundo e quando ele fala de dor por que ele fala? Porque alguém fala e alguém escuta um vencedor do mundo não adianta falar porque ele não vai escutar por isso que ele diz eu falo para os sofredores então não é que ele está excluindo ele está te dizendo nessa metáfora que ele só consegue falar para quem está sofrendo basta nós avaliarmos quase sempre nós adentramos a um centro religioso porque nós estamos com dor e nós buscamos e às vezes é muito bom vir com dor quando o nosso movimento é só curiosidade ou vaidade ou status Jesus não fala com a gente nós vamos estar sem ser no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido é também sobre os vencidos da sorte sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra que o evangelho assentará suas bases divinas André e Levi André irmão de Pedro pescador e Levi o cobrador de impostos o mais intelectual do grupo escutavam de olhos úmidos os conceitos do nosso Senhor Jesus cheios de sublimada emoção nesse interim nesse momento chegaram Tiago com certeza o maior João irmão de Tiago e Pedro o pescador chegaram mais três pescadores e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos subentende que estava Levi André Tiago João e Pedro esse grupo foram várias pregações porque Jesus gostava de falar no finalzinho da tarde no pôr do sol em a natureza o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas ao longo de toda a encosta acotovelava-se a turba imensa era muita gente muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz olha o grupo eram velhinhos trêmulos lavradores simples e generosos mulheres do povo agarradas aos filhinhos entre os mais fortes e sadios viam-se cegos e crianças doentes homens maltrapilhos exibindo as verminas que eles corroíam as mãos e os pés todos se comprimiam ofegantes ante os seus olhares felizes a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro e como que esclarecendo o espírito de Levi que representava aristocracia intelectual entre os seus discípulos na sua qualidade de cobrador dos tributos populares Jesus pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais sua voz caia como um bálsamo eterno sobre os corações de derditose então nosso querido Humberto de Campos aqui ele primeiro apresenta o grupo era um grupo de sofredores e é para eles que eu vou falar e aí vem Jesus bem-aventurados os pobres e os aflitos bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração aventurado tu és te alegra por ter sofrido te alegra por ter sofrido injustiça te alegra por ter testemunhado a dor bem-aventurado tu és não se entristeça do mal ter batido da dor ter batido em tua porta alegra-te forte chamado ao testemunho ser fiel por muito tempo falou do reino de Deus onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas o amor suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas que seria aquela água do mar perfumada as brisas da galiléia se haviam impregnado da virtude poderosa indestrutível daquelas palavras e obedecendo a uma determinação superior iam espalhar se entre todos os aflitos da terra quando Jesus terminou a sua locução seu discurso breve algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas muitas mães sofredoras e oprimidas com suave fulgor nos olhos lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse anciãs de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos cegos e leprosos rodeavam com semblante sorridente e diziam Jesus acolhia-os satisfeito enviando a todos o sorriso de sua afeição as vezes nós não conseguimos receber bem um amigo nós não cumprimentamos uns aos outros somos agressivos no olhar como é que eu posso falar do evangelho levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente lhe dominava a alma havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus observando as filas dos humildes populares que se retiravam tomado de imenso conforto o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte abraçados com uma expressão de grande aventura como se os animassem um júbilo sem limite o coletor de Cafarnaum Levi aproximou-se e os saudou transbordante de alegria compreendendo que o ensino do mestre em toda sua luz abrangia o porvir infinito do mundo ele não maltratou os três à tarde agora ele foi cumprimentado com um sorriso como se dissesse assim desculpa aí o erro foi mesmo Jesus não ensina isso em toda sua luz abrangia o povo infinito do mundo grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser no dia imediato o ex-publicano abriu suas portas a todos os convívas daquele crepúsculo memorável ele chamou os velhinhos os leprosos as crianças as mulheres e também áquila lisandro e paz recebeu todo aquele grupo na casa dele porque ele não queria convidar os vencedores do mundo daquele crepúsculo memorável Jesus participou da festa Jesus foi partiu o pão e se alegrou com eles se alegrou com eles Jesus fazia questão de pegar o pão partir e servir a cada um uma das características de um espírito evoluído é que ele não quer ser servido ele quer servir ele quer levantar ele quer partir ele quer fazer ele não espera ser servido ele não se senta tal qual um guru e sirvam-me por favor e se alegrou porque todo movimento que nós realizamos de reforma moral o Cristo se alegra com cada um de nós Jesus participou da festa partiu o pão e se alegrou com eles agora olha só e quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel não era hipocrisia e Jesus conhece as nossas almas todos os movimentos o mestre contemplou internecido e disse Levi meu coração se rejubila hoje contigo porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus né Vitória são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus meus amores nós passamos foram três estudos só estudando capítulo 11 e nós tivemos a oportunidade de ouvir o diálogo do nosso Senhor Jesus na íntegra não sei vocês mas a impressão que nos foi dada é que estávamos sentados também ouvindo então que possamos assim parar e refletir o que estamos fazendo da nossa vida bem-aventurado também Levi porque são também bem-aventurado todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus muito bom né gente nós vamos mandar um abraço para uma participante do OS virtual sempre ela está nos ouvindo a distância a nossa querida irmã de uma forma muito carinhosa nós a chamamos de Yoko mas é a nossa Yolanda que vocês a conheceram ela fica lá no celular né Vitória ouvindo Boa Nova um abraço para você Yolanda que você possa perseverar também no estudo receba o abraço de todos nós manda um abraço para Yolanda por favor um abraço Yolanda e hoje a nossa amiga falou das duas irmãs né que não são espíritas não tem conteúdo espírita uma está fazendo Boa Nova a outra está fazendo renúncia estão adorando o estudo estão conseguindo entender e olha as obras que elas selecionaram gente isso é a ação da espiritualidade pegou renúncia que é evangelho puro e pegou Boa Nova que é evangelho puro poderia ter pego no mundo maior que seria dificílimo isso já seria um ato de que é muito difícil entender isso eu vou desistir então você vê a espiritualidade utilizando esse recurso alguma pergunta meus amigos muitas reflexões vamos lá para Cafarnaum Osa ao anoitecer em Cafarnaum a casa de Pedro tão simples casinha comum se enchia de paz repleta de luz ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus vou me imaginar sentado ali entre João Pedro Tiago André e Levi na beira do lago de Genezaré lançando na alma pra sempre semente de fé e eu tão criança ainda naquele lugar quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro a luz do luar sentindo a brisa da noite o perfume do mar dissesse pra mim já é hora de você voltar a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar e eu tão criança ainda naquele lugar quem sabe Jesus me levasse se parar passear no quintal da casa de Pedro a luz do luar sentindo a brisa da noite o perfume do mar dissesse pra mim já é hora de você voltar a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar queridos amigos encarnados aqui presentes que nós possamos aproveitar esse momento de paz de reflexão e cada um de nós no silêncio do próprio coração conversarmos com o nosso Senhor Jesus na intimidade do nosso pensamento é a nossa prece Senhor da vida só realizamos agora o agradecimento por todo esse material que nos foi dado e que nós possamos Senhor fazermos um esforço e percebemos a seriedade de estarmos encarnados muito obrigado divino amigo por essa oportunidade que o Senhor nos dá e nos ajude nos fortalece e nos ajude principalmente para que não venhamos a cair mais uma vez no mal muito obrigado amor querido e muito obrigado a todos vocês queridos amigos espirituais que o Senhor a cair Obrigado.